Bem, no vídeo de hoje eu vou trazer uma das maiores autoridades da esquerda do Brasil, José Dirceu, para defender Pablo Massal. Também vou trazer uma das maiores autoridades da direita do Brasil, que é o governador Tarcísio de Freitas, para defender o candidato Nunes. Bem, esse é o vídeo 375 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criado para pacificar o país e chegar à verdade. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Então vamos lá, você quer entender o fenômeno Massal, né? Muita gente fica assim, João, você parece que não sei, o Massal é direito e tal. Bem, eu vou trazer aqui o líder intelectual da esquerda brasileira, que é o José Dirceu, o homem que planejou a chegada do Lula ao poder, né, e que se gava de ter ganhado cinco eleições para presidente, defendendo Pablo Massal, tá certo? E o Tarcísio, a gente sabe quem é o Tarcísio, defendendo o atual prefeito, Ricardo Nunes, e por que apoia Ricardo Nunes. E nós vamos entender isso. Bem, uma das coisas que vocês têm que ter em mente é o seguinte, no Brasil, você tem a polarização esquerda e direita, tá certo? A direita começou a crescer e se organizar. E aí o que que tá acontecendo? A direita tá imbadindo, tá começando a entrar no espectro do centro, tá expandindo pro centro. Por quê? Porque ela tá alargando aquele discurso radical, entendeu? Não, a gente quer, né, governar. E a esquerda tá desesperada, por quê? Corre o risco de perder o centro. Porque o centro é que decide, o centro político. Aí o pessoal fala, ah, mas o centro é Cassado, o centro é Nunes e papapá, e essa coisa de centro não dá certo. Gente, eu vou explicar pra você, de forma didática, o que que é o centro na política. Aí eu fui no museu da mineração aqui em São João do Rei, chama Museu Presidente Tancredo Neves. Tem um museu aqui que tem uma mina de ouro que você entra lá dentro, sabe, visita lá. É o maior barato, um dia eu vou mostrar pra vocês. E aí eu fui lá e fiz um vídeo lá dentro pra mostrar pra vocês o que que significa ser centro dentro do espectro político. Presta atenção. Como entender a correlação de forças no parlamento? Então você tem do lado de cá a direita e do lado de cá a esquerda. E aí você percebe, né, que as forças se equivalem. E isso aqui, ó, esse peso pequenininho aqui, ó, é o centrão. Pra onde o centrão for, é pra onde vai o poder. Se o centrão for pra direita, o poder fica com a direita. Se o centrão for pra esquerda, o poder fica pra esquerda. Então, quem governa, quem manda, não é nem a direita, nem a esquerda. É o centrão. Por isso que todos brigam pelo centrão. Quem ficar com o centrão, fica com o poder. Porque forma maioria. Entendeu? Não sei se eu fui bem didático pra vocês.